Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prazer em ter vocês aqui comigo. E galera, esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho diferente porque nesse vídeo aqui eu simplesmente quero falar um pouquinho do que foi o ano. Eu quero agradecer vocês que participam aqui do canal, a galera que dá uma força. Conhecer pessoas incríveis esse ano, foi muito legal, né? Esse ano que se passou, vocês provavelmente estão assistindo, eu gravei isso aqui antes do Natal, esse vídeo. Vocês provavelmente estão assistindo depois do ano novo. E eu quero contar um pouquinho do que foi esse ano pra vocês, tá? Peço, não peço desculpas, mas talvez em alguns momentos aqui eu fico emocionado. Porque foi um ano muito pesado, galera. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero falar das coisas boas que aconteceram no ano. Então, eu conheci pessoas incríveis. Eu me aproximei de pessoas incríveis esse ano. Eu tive algumas experiências que não imaginava que eu iria ter nunca. Algumas boas experiências. Então isso foi muito legal pro meu crescimento, né? Eu tive um crescimento profissional bem grande também. E eu acho que o canal, ele... Falando do canal, né? Que é o que interessa aqui no final das contas pra vocês. Mas... Eu acho que ele cresceu bastante. Cresceu bem. Eu comecei a encontrar um pouquinho mais o estilo de vídeo que vocês gostam. E estou aberto a isso. A única coisa que complica um pouquinho é que, no geral, a galera gosta de Heart of Air. Se não for Heart of Air, a galera não quer assistir. Então, eu forço um pouquinho de Europa ali. Mas, no geral, a galera quer Heart of Air. Se você gosta de outro jogo, deixa aqui nos comentários. Que vai ser interessante poder ler um pouquinho. Sobre que jogos vocês gostam que eu trouxe aí. E, galera, vamos lá, tá? Vamos formalizar as coisas. Primeiro, eu quero... Eu quero falar um pouquinho da passada do canal. O que foi o canal esse ano. O canal esse ano foi bem complicado. Por que bem complicado? Eu não pensei em deixar, em abrir mão do canal esse ano em momento algum. Pelo contrário. Mas, teve momentos que foram muito difíceis. Está sendo muito difícil, né? Porque o meu trabalho tem consumido muito tempo. Para quem não sabe, eu estou trabalhando agora totalmente fora da minha área. Mas, estou trabalhando agora em uma empresa familiar, né? Que é da minha família. Então, é mais complicado ainda. Isso tem tomado muito, muito, muito tempo. E, obviamente, tem todas as obrigações com a família, com o filho, com a esposa. Algumas coisas que eu vou contar mais para frente. Aconteceram que demandam muito mais tempo ainda. Então, está sendo bem complicado nessa parte. Foi um ano financeiramente complicado. Eu estou longe de estar equilibrado financeiramente. Inclusive, se você quer me ajudar nessa parte, não quer virar padrinho, alguma coisa assim. Cara, só de você compartilhar os meus vídeos aqui. Te ajuda infinito. E lembra também que sempre tem a loja virtual aqui do canal. Onde você pode comprar coisas que eu mesmo vou enviar diretamente para você. Tá bom? Eu vi o Capital Slab. Já que eu tenho uma parceria lá com o pessoal do Capital Slab. Enfim, depois dá uma olhada. O link provavelmente vai estar aqui na descrição. E desculpa os devaneiros, galera. Eu vou e vou voltar o tempo todo, tá? Então, foi um ano bem complicado para o canal na questão de tempo. Eu nunca tinha tempo para gravar exatamente o que eu queria. Para gravar exatamente da maneira que eu queria. E dado isso, né? Dado essas situações, estava bem difícil gravar, fazer thumbnail, editar vídeo. Praticamente impossível. E foi aí, então, que eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão também baseada na experiência que o Arcanthus teve. O Arcanthus que trouxe essa experiência. Cara, sério. A galera do Goiabando é a galera mais excepcional que existe no YouTube. Eu realmente quero levar esses caras para sempre comigo, sabe? Eu quero ter eles por perto para sempre, assim. Metal, o Arcanthus, a Tiesca, o Void. Esses caras são caras incríveis, de verdade, galera. Eu agradeço... Eu não sei quem é religioso aí. Eu não sei exatamente se eu sou religioso também agora. Mas se tem um ser supremo, se tem uma força que governa o universo e toda a criação aí. Poxa, eu agradeço você por ter conhecido esses caras. Mas se não tem, poxa, eu estou grato por ter conhecido esses caras, né? Essas pessoas que realmente adicionam demais na passagem de YouTube aqui. Com certeza, se não fossem essas pessoas, provavelmente eu teria largado o canal há algum tempo. Enfim, né? Então, foi um ano bem complicado. E aproveitando a experiência que o Arcanthus teve, eu decidi abrir... Vamos dizer assim... Começar a ter sócios no canal, né? Então, tem o meu amigo João, João Potiguar, que está me ajudando aqui, fazendo todo o SEO do canal. Tem também... Tem, galera, pequena interrupção aqui, né? Bom, como eu estava dizendo para vocês, eu comecei a abrir, né? Então, agora eu tenho um amigo João aí, que vocês podem ver ele no Discord. Está lá. Ele está fazendo todo o trabalho de SEO aqui para o canal. Muito legal. Trabalho excelente. Gosto muito do trabalho dele. A gente está evoluindo juntos. Bem interessante isso. E eu tinha um editor também. Infelizmente, esse editor não topou a parada. Só que é incrível como a vida é. Chega a ser engraçado. Eu abri a minha oportunidade de me aproximar com um inscrito já do canal. O Sr. Max. Um cara muito genial. Um cara que eu também admiro bastante. Que começou a fazer as edições. As edições do cara são excelentes, né? Muito boas mesmo. E agora ele está com a gente no canal. Espero que em algum momento ele aceite a minha proposta. Max, aceita a proposta aí, cara. Você é 10, cara. Obrigado por estar participando e fazendo o canal acontecer aqui. Enfim. E isso deu uma certa aliviada. Aliviou bastante a carga do canal, né? E me possibilitou continuar aqui com o canal. Com menos conteúdo. Eu não estou postando lá três vídeos por dia a mais. É praticamente impossível para mim fazer isso. Mas eu estou tentando trazer pelo menos um a dois vídeos por dia para vocês ainda, né? Isso aliviou bastante a situação aqui. Então, para o canal foi isso, né? Foi um crescimento bacana do canal. Não foi um crescimento inexpressivo. Não foi o melhor ano de crescimento também. Mas foi um crescimento legal. Espero que a gente continue assim nesse próximo ano que adentrar aí. Tá bom, galera? Eu queria falar de alguns jogos que me marcaram nesse ano também. Tem alguns jogos que me marcaram esse ano. O primeiro de todos, com certeza, é Distant Worlds. Distant Worlds talvez seja o melhor Forex que eu já joguei na vida. Joguei na vida. Isso inclui Civilization. Inclui Humankind. Inclui tudo, tá? Distant Worlds provavelmente é o melhor Forex que eu joguei na vida. O jogo me marcou demais. Jogo muito bom. Estou muito no hype para Distant Worlds 2, tá? Outro jogo que marcou bastante o canal aqui para mim foi Star Sector. Star Sector é um sandbox maravilhoso, né? É um jogo excelente. É um jogo que incrivelmente não está lançado, galera. O jogo está em beta ainda. E ele já é melhor do que vários jogos. Ah, é um triple A, né? Então, assim... Cara, uau! O que o desenvolvedor está fazendo no Star Sector é insano, né? É um jogo que eu também pretendo carregar aqui para o canal por algum tempo. Talvez esses dois jogos foram os jogos que mais me marcaram. Mas eu quero fazer uma menção honrosa aqui para a CS também, né? Amazing Cultivation... Amazing Cultivator Simulator. Amazing Cultivation Simulator. Então, Cultivation, certo? Jogo excelente também. Insano. É outro jogo com conteúdo, assim, que é de qualquer Forex. É de qualquer triple A. Ficar com inveja, né? A quantidade de conteúdo que tem naquele jogo e a maestria que aquele jogo trata as coisas é muito legal, tá? É muito legal. Então, até que você entende tudo, as mecânicas e tal, que você vai atrás dos Golden Cores e tudo mais. O jogo é muito bom. E é uma pena que esses jogos não tenham sido tão bem abraçados pela comunidade aqui do canal. Eu adoraria trazer mais conteúdos desse canal. E eu quero falar de um último jogo. Esse último jogo, assim, provavelmente é meu jogo favorito atualmente, tá? É o que eu mais gosto de jogar atualmente. E é um jogo antigo, não é um jogo novo. Mas é um jogo que eu descobri esse ano. Que é o Legion TD. Legion TD 2, né? Legion TD era um mod, é um mapa, né? De Warcraft lá atrás. Salvo engano, ele veio pra Dota 2. Quando o Dota 2 lançou a possibilidade de criar mapas ali dentro dele e tudo mais. O Legion também foi lá pra dentro. E depois ele teve o jogo próprio dele. Uma coisa, uma pegada parecida com Underlords, né? Com o Dota Chess lá, que era Dota Chess. Daí virou Underlords. Daí virou lá o Team Fight Tactics, etc. Contudo, você tem o Legion TD. O Legion TD hoje, com certeza, é o jogo que eu mais gosto de jogar. Sem pensar muito. Atualmente é o jogo que eu mais me divirto de jogar, né? É um jogo competitivo. É um jogo que tem vários elementos ali que eu gosto. Se você não conhece o Legion TD, no canal aqui tem alguns vídeos. Dá uma olhada aí. E eu realmente recomendo a qualquer um pra jogar. É o jogo que eu mais gosto atualmente, galera. E dito tudo isso, né? Eu quero falar aqui um pouquinho também sobre os padrinhos do canal. Sobre os apoiadores. Sobre os subs lá do Twitch. Galera, obrigado de verdade, tá? Obrigado de verdade. Vocês ajudam demais. Vocês ajudam o canal a crescer. Principalmente porque todo esse dinheiro que eu... Muito dinheiro, pra falar a verdade. É pouquíssimo dinheiro. Mal, mal dá pra pagar as contas ali de internet e tudo mais. Mas enfim. Esse dinheiro que vem de vocês. Esse dinheiro que vem do canal. Esse dinheiro que vem dos subs, dos apoiadores do Padrim. Tô usando esse dinheiro justamente pra conseguir mais pessoas me ajudando aqui. Fazendo SEO. Fazendo edição e tudo mais. Esse dinheiro vai ser investido nisso. Justamente pra me possibilitar continuar com isso aqui, galera. Continuar com isso aqui. Eu tenho meu trabalho. Meu trabalho, felizmente, já tá conseguindo me sustentar. Então eu não preciso tirar dinheiro exatamente do canal. Então todo o dinheiro que eu ganhar do canal, eu quero simplesmente colocar no canal de volta. Pra me possibilitar trazer mais e mais conteúdo pra vocês. Conteúdo de maior qualidade e tudo mais. Basicamente isso, galera. Então eu agradeço demais quem apoia de verdade. Eu agradeço demais quem compra coisas lá na loja virtual. Eu agradeço demais quem tá comigo aí todo mês. Apesar de, sei lá, não colocar dinheiro físico, né? Dinheiro mesmo. Mas tá compartilhando, tá trocando ideia comigo nas lives. Cara, adoro fazer lives com vocês. Eu gosto muito de verdade. Agradeço muito quem participou lá de verdade também. Fiz bons amigos lá. É muito legal. Ver algumas caras lá. Sempre que eu abro live, fico... Confesso, galera. Eu fico na expectativa de ver algumas... Uma galera, assim, entrando. A galera que sempre entra, né? Eu fico na expectativa. Falar, poxa, será que essa pessoa vai entrar hoje mesmo ou não? E é muito engraçado, porque eu acho que é o inverso do que acontece com vocês, por exemplo. Poxa, será que o ACA vai abrir a live hoje ou não? Pra mim é, poxa, será que tal pessoa vai entrar na minha live hoje ou não? E é muito legal pensar isso. É muito legal como a gente, de certa forma, tá conectado, né? Como eu tenho um pouquinho de vocês comigo, assim como eu consigo compartilhar um pouquinho de mim pra vocês, né, galera? E galera, agora eu quero entrar num momento aqui um pouco mais deprê, porque, assim, essas coisas que eu vou contar agora me marcou demais durante esse ano, tá? Provavelmente eu vou me emocionar falando nisso, mas vamos lá. E galera, esse ano foi um ano muito, muito, muito complicado, né? Muito complicado. Eu quero começar. É muito engraçado como a vida funciona, galera. É muito engraçado como a vida funciona. Eu quero contar pra vocês um pouquinho de uma passagem que aconteceu no Natal de 2019, tá? No Natal de 2019, eu, a minha esposa e o meu filho, nós estávamos na casa dos pais da minha esposa, né? E em tal oportunidade, o pai dela não estava na casa, ele estava cuidando dos pais dele, né? Ele tinha uma filosofia de que ele nunca saberia qual seria o último Natal que ele passaria com os pais dele. E ele também, assim, coitado, era quem tinha, era quem podia, era quem, de fato, tomava frente pra cuidar dos pais dele. Então, ou ele cuidava, os pais dele ficavam sem cuidado nenhum e os pais dele precisavam de cuidados, né? Pais deles, vulgo avô e avó da minha esposa, certo? Perfeito. Então, por que eu estou contando isso? Porque, apesar de nós estarmos na casa do meu sogro, ele não estava na casa, então a gente passou muito pouco tempo desse Natal com ele, né? E eu me lembro que na época, na época, isso estava gerando um desconforto muito grande na família, né? O pessoal estava bem chateado com a escolha do pai da minha esposa de ter ficado com os pais dele porque, enfim, ele precisava cuidar e etc. E, em um certo momento, houve a discussão, né? Se a gente iria passar junto, se não iria e etc. E eu me lembro que, no meio dessa discussão, eu falei pra minha esposa e falei, olha, cara, é o seu pai, né? Poxa, ele pode cometer todos os erros do universo ou fazer todas as coisas que você não concorda? É seu pai. Então, aproveita. Aproveita o seu tempo com o seu pai. Isso é valioso, isso é muito valioso, sabe? E, então, aconteceu que, na época, a gente acabou passando ali um pouquinho do Natal, um pouquinho do Ano Novo com ele também, né? Perfeito, galera. Isso aconteceu. A gente estava em pandemia, vocês sabem, né? Ainda estamos em pandemia, infelizmente. Na época, eu estava muito mais pesado. Isso aconteceu. Pois bem, voltamos pra nossa cidade, né? A cidade dos pais da minha esposa é em São Paulo. Voltamos pra nossa cidade e minha esposa faz aniversário no final de fevereiro. E, nesse final de fevereiro, um pouco antes do final de fevereiro, eu insisti infinito pro meu sogro e minha sogra virem pra cá, né? Pra passarem o aniversário com a minha esposa. Minha esposa estava meio pra baixo, eu diria, na época. Justamente com a possibilidade de não passar o aniversário dela com eles, né? Então, eu insisti bastante. E era meio sabido, mas não era. Era esperado, mas não era a vinda deles. Então, eles acabaram aparecendo, né? Acabaram aparecendo. E, no primeiro dia, eles chegaram bem cansados. Era uma sexta-feira. No sábado, meu sogro não estava tão bem, reclamando um pouquinho de dor de cabeça e tudo mais. Nós fizemos um almoço aqui em casa, né? Em particular, eu gosto muito de cozinhar. No dia, eu fiz um macarrão à carbonara. E nós conseguimos comer, celebrar de estarmos juntos e tal. Foi muito legal esse encontro. Contudo, meu sogro, ele estava passando muito mal no dia. E calhou que, no domingo, ele teve que ser internado. Ele teve que ir para o hospital, porque ele estava com Covid, galera. Infelizmente, Covid tinha chegado até nós. Era uma realidade ali, bem próxima, né? Estão vivenciando essa loucura. Ok. Então, a minha sogra ficou isolada aqui na minha casa. Afinal de contas, ela viajou com ele o tempo todo. Eu fiquei com ele, acompanhando ele no hospital. Afinal de contas, ele era idoso, apesar de forte, né? Apesar de conseguir fazer todas as atividades que ele precisava. Muito mais forte do que muita gente aí, com certeza. Mas eu decidi ficar com ele, justamente para não deixá-lo sozinho no hospital e tudo mais. Pois bem, galera. O que aconteceu é que eu dormi lá. Eu passei alguns dias com ele. Eu passei uma noite com ele. Passei duas noites com ele, se não me engano. E depois eu acabei vindo para casa para descansar de manhã. Era na segunda-feira, na terça-feira, alguma coisa assim. E descansando em casa, quando eu acordei, eu acordei tossindo. Imediatamente eu já falei para a minha esposa que eu ia ficar isolado. Provavelmente eu tinha pego Covid também, né? E aqui vem a parte difícil, galera. Todo mundo da minha família pegou Covid. Tanto eu, quanto a minha esposa, quanto o meu filho, quanto a minha sogra. Todo mundo ficou infectado. Infelizmente, os sintomas foram muito mais fortes em mim. Não em mim, na época. Mas foram muito fortes na minha sogra e no meu sogro. Muito fortes. Eu, apesar de não ter sintomas extremamente visíveis, eu estava passando muito mal. Eu sou uma pessoa que tem bronquite asmática. Eu tenho vários problemas respiratórios. Então, isso agravava o meu caso. Só que eles estavam passando muito mais mal. E em um certo momento, meu sogro continuou no hospital. Ele continuou no hospital. E em um certo momento, tanto eu quanto a minha sogra, tivemos que ir de ambulância para o hospital. Porque a gente estava muito ruim. Teve um dia que eu tive que levar roupas para o meu sogro e tudo mais. Antes de ir para o hospital. Um dia, antes de eu e minha sogra irmos para o hospital. Eu tive que ir ao hospital. Eu estava muito ruim. Muito ruim. Porque meu sogro estava indo para a UTI. Estava sendo entubado. Porque o quadro dele tinha gravado demais. E eu tinha que ir lá para pegar as coisas dele. Meio que despedir pela família. A família não podia ir. Os demais filhos do meu sogro não estavam aqui. Em particular, um deles morava fora na época. Então, eu tive que ir. E foi extremamente doloroso. Extremamente doloroso ver meu sogro entubado, sendo preparado para ir para a UTI. Foi muito doloroso. Eu e meu sogro, nós tínhamos uma relação muito próxima. Muito, muito, muito próxima. Era praticamente um segundo pai para mim. Então, feito isso, eu peguei todas as coisas dele. Voltei para casa. Estava passando muito mal. Foi extremamente difícil carregar as coisas dele até o carro. Foi extremamente difícil voltar. Mas era o que eu tinha que fazer na época. Voltei para casa. Continui isolado. No outro dia, eu comecei a ficar muito, muito ruim. Eu não estava conseguindo levantar da cama. Não conseguia tomar água. Não conseguia tomar remédio. Eu só queria ficar deitado. Minha saturação de oxigênio estava muito baixa. Então, fomos eu e minha sogra internados também. Na internação, eu vivi muita coisa ruim, galera. Muita coisa ruim. Em vários momentos, eu pensei que eu ia morrer. E não é zoando. Não é um exagero da minha parte. Não é que eu estou querendo assustar ninguém. É que realmente passou isso na minha cabeça. Eu falo, cara, não aguento mais. E eu realmente acho que eu vou morrer. Então, assim, é isso. Eu estava entregue ali, de certa forma. E o que me dava muita força na época, para não desistir, para continuar tentando fazer as coisas, continuar ali, né? Definitivamente, era minha esposa e meu filho. E minha esposa viveu uma experiência terrível, porque ela ficou em casa, sozinha, cuidando de três pessoas de longe, que estavam internadas. E ainda tinha que cuidar do meu filho. E tanto ela quanto eles estavam com Covid. Sintomas leves, mas estavam. E toda aquela loucura, tentando saber notícias, tentando saber o que tinha acontecido com o pai na UTI. Então, assim, foi um momento muito, muito difícil, cara, muito difícil. Pois bem, né? Encurtando a história, eu fiquei internado por 15 dias, se não me engano. Minha sogra por 17, alguma coisa assim. Nós voltamos para casa. Meu sogro seguia na UTI, seguia entubado, né? Quando eu voltei, eu estava muito ruim. Eu não conseguia fazer minhas funções direto. Eu não conseguia abrir o computador e entender o que eu precisava fazer. Foi uma... Estou me perdendo meio que... Cara, eu não consigo explicar, mas é como se uma certa demência tomasse conta do meu cérebro, assim. Você tentando aproximar o máximo possível do que aconteceu. Enfim, né? Minha sogra também veio para casa. Felizmente, a gente começou a se recuperar, fazer tratamento, fazer uma fisioterapia pulmonar, né? Que me ajudou infinito. Agradeço demais a Letícia, minha fisioterapeuta pulmonar na época. Agradeço demais mesmo. Ela me ajudou infinito nesse processo. Mas o fato é, meu sogro seguiu na UTI, até que finalmente ele foi desentubado. Ele foi desentubado. Então, ele estava começando a se recuperar, começando a comer, começando a fazer fisioterapia na UTI ainda, mas não sedado mais. Então, ele tinha acordado, tinha sido desentubado e estava tudo indo razoavelmente bem. Nós já tínhamos procurado tratamento para ele, coisas desse tipo aqui. Todo mundo achava que já tinha passado o perigo, mas, numa bela manhã de sol, obviamente, nós recebemos a notícia aqui que ele teve que ser sedado novamente. Tiveram que fazer uma tracostomia nele, que é o corte que se faz aqui para colocar o aparelho respiratório, né? Que, infelizmente, a infecção que ele tinha tido tinha retornado. E, a partir desse momento, as coisas ficaram muito difíceis, galera. Muito difíceis. Porque foi muito rápido a piora dele. Tentaram acordar ele de novo. Acordaram ele de novo. Ele não falava mais, porque tinha o corte, né? Então, tinha a voz. A gente fez algumas chamadas de vídeo. E chegou um certo momento em que, infelizmente, veio a notícia para a gente a partir das enfermeiras do hospital e ele falava que não aguentava mais e que ele achava que ia morrer e que ele pedia para que os filhos dele fossem lá se despedir dele. Nessa altura, tanto a pessoa que morava fora quanto o outro filho dele já estavam aqui com a gente. e assim foi feito, né? Então, isso foi numa segunda-feira. Eles foram lá conversar, não falar em despedida, mas falar, olha, você não pode desistir, a gente está aqui. Mas, de fato, foi a despedida, galera. E, infelizmente, meu sogro faleceu. Isso foi... Foi um golpe muito, muito doído, galera. Porque o meu filho era extremamente apregado ao vô. Extremamente. Então, eu dormia todas as noites com o meu filho chorando e falando para o céu. Boa noite, vovô. Então, sinto sua saudade, sinto sua falta. Foi bem complicado, né? E isso reverbera na gente até hoje, galera. E... E por que eu estou comentando tudo isso, né? Muito complicado, muito difícil. Muito difícil mesmo. Tentar entender como pessoas não conseguem perceber o quanto... Não somente, tá? Mas o quanto o nosso governo tem culpa nesse cartório. O quanto o nosso governo assassinou pessoas, sabe? Por ter... Por não ter feito a compra de vacinas, por ter tentado segurar um pouco o processo de compra de vacina para conseguir superfaturar. E isso, galera, eu não estou falando aqui poxa, eu sou de esquerda, eu sou de direita, ou coisas desse tipo. Eu estou, assim, tentando abrir os olhos mesmo. Muito difícil, galera. Muito difícil mesmo ver alguém chegar e defender o governo que a gente tem agora e falar, ah, porque coitado do presidente, porque ele não teve capacidade de governar. Cara, infelizmente, não é assim com as coisas. Abram os olhos. Abram os olhos. Esse governo, galera, em especial, tem muito sangue na mão. E parte desse sangue, um pouquinho desse sangue, é o do meu sogro. E assim, galera, não tem volta a mais. Não tem dinheiro que se pague. O meu filho, ele vai perder tudo que ele tinha com o avô dele. Ele perdeu, né? Ele não tem mais isso. Fica bom, galera. Isso volta. Então tem coisas na vida. que são muito maiores do que a economia do país, do que dinheiro, do que a balança comercial positiva. Quando a gente está falando de vidas, deveria ser o primeiro lugar, a primeira coisa. Tem muita gente que fala, por exemplo, que a gente não deveria dar um prato de comida para o mendigo. A gente deveria ensinar o mendigo a ganhar esse prato de comida, a conquistar. E eu concordo plenamente, galera. A gente deve ensinar o mendigo a dar condições para o mendigo conquistar o prato de comida dele. Só que, galera, nenhuma dessas soluções que vai ensinar, que vai mostrar para o mendigo como que ele ganha o prato de comida, como que ele consegue conquistar esse prato de comida. Nenhuma dessas soluções é de uma hora para a outra. É demorar um, dois, três dias. Nenhuma dessas soluções vão. São de longo prazo. Soluções de dez anos, vinte anos, muitas vezes. E a gente tem que entender que o mendigo ele está com fome e é hoje, galera. Hoje, não é daqui dez anos, cara. Não é daqui dez anos. O mendigo, às vezes, se ele não comer hoje, amanhã ele está morto, galera. Aquele cara que mora na rua e às vezes passa frio para caramba na rua e que de vez em quando aí vem a polícia civil, como eu já vi em São Paulo. Isso eu não estou falando ah, eu acho que foi assim. Isso eu já vi, galera. Eu já vi acontecer em São Paulo que passa a polícia quatro horas da manhã jogando água nesses caras. Velho. Velho. Você está louco. Porra, meu. A gente está falando de vida. Ah, mas o cara é drogado e não sei o que. Foda-se, velho. Está falando da porra de uma vida. A vida das pessoas deveria sempre estar acima de qualquer coisa, galera. Sempre acima de qualquer coisa, tá? Sempre acima da sua torcida, do seu partidarismo, do seu... da sua convicção de economia. Não faz sentido. Não faz sentido na minha cabeça. Nunca vai fazer. É um pouco de desabafo. Eu sei. Teve muita gente que começou a discutir coisas desse tipo comigo na revista. Vocês sabem que eu não trago assunto político para o canal. Eu não trago essas coisas. Eu não trago um posicionamento político. Apesar de que eu acho que fica claro qual que é a minha posição política. Só que, galera, foi de Deus, sabe? Vamos ser um pouquinho mais humano. Né? É isso que falta para as pessoas. Esquecer um pouquinho da... Ah, porque você é bolsonarista, porque você é lulista, porque você é o caralho A4. Velho, foda-se, velho. Foda-se. Foda essa porra. Sabe? Olha para o cara do seu lado. Será que essa pessoa do seu lado não precisa de alguma coisa? Será que ela está bem? Sabe? Poxa, galera, me dói bastante tudo o que aconteceu. Abriu meus olhos para muita coisa. Isso é uma coisa que vai reverberar para sempre na minha vida. A minha esposa volta e meia vai dormir chorando de saudade. Ela era extremamente apegada ao pai. O meu filho, ele não consegue ver foto. Não consegue. ele pede para não ver, ele começa a chorar, ele entra em desespero. Até hoje. Estou falando de uma coisa que aconteceu em abril, galera. Em abril. Então, vai fazer quase um ano. A minha esposa disse que nunca mais quer comemorar o aniversário dela. Então, imagina o quanto que essas coisas marcam vidas, galera. Sabe? Enquanto isso, tem pessoas preocupadas se o lucro de 18 bilhões que eles têm vai cair para 17. Ou vai cair para 15. Entendeu? Você tem que se preocupar com isso também, mas isso não deveria ser a primeira coisa. Não deveria. A gente tem que rever essas prioridades de preocupação. De verdade. As pessoas deveriam rever suas prioridades. não estou dizendo que você não deve se preocupar com o quanto você ganha, com o quanto você consegue economizar, com crescer financeiramente na vida. Não é isso que eu estou dizendo, galera. Não é isso. Pelo amor de Deus. Até porque para você conseguir ajudar as pessoas você tem que estar em uma condição decente. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte. Não deixe de ajudar as pessoas. Às vezes a sua condição permite que você ajude e você não está ajudando. não deixa de olhar, de falar, de dar um prato de comida para o mendigo porque você acha que ele deveria saber como ganhar esse prato e não está pedindo. Eu acho também que ele deveria saber mas ele não sabe, galera. E ele está com fome. Ah, mas é um drogado. O cara usa crack. A gente sabe que é um drogado. Galera, drogado também sente fome. Entendeu? Drogado também sente fome. então acho que a gente deveria olhar mais para as pessoas e começar a esquecer essas brigas políticas, essa polarização, essas coisas sem sentido, sem muito sentido, esse partidarismo que na verdade nem partidarismo começou a virar assim uma torcida de futebol, né, galera? no fundo você quer que o seu time ganhe e que o outro time perca. No fundo é isso e está muito errado. Política não deveria ser isso. As pessoas não deveriam esperar isso da política também. E eu vou dizer uma coisa, galera. Se a gente quer mudar alguma coisa no país, se a gente quer de fato mobilizar alguma coisa, quer que alguma coisa aconteça, os primeiros a ter mudança tem que ser a gente, sabe? a primeira coisa que tem que mudar é a gente. O Acas está falando, mas como que a gente vai mudar? Cara, a primeira coisa é a gente. Porque se o povo não fosse corrupto, se o povo não fosse corruptível, se o povo tivesse esse senso mais aprimorado, dificilmente os políticos fariam alguma coisa sozinha, sozinhos, né? Então, se as grandes empresas, por exemplo, não fossem corrompíveis, não teria como, não teria de onde os políticos se corromperem também. É muito mais difícil. Então, para as grandes empresas também não serem corrompíveis, obviamente, isso tem que começar a partir do povo, porque quem são donos das empresas são pessoas. E pessoas somos nós. Então, nós que temos que mudar isso primeiro. Então, muda isso primeiro em você. Poxa, mas o outro não está fazendo, velho, foda-se o outro. Não olha para o outro, não. tem muita coisa errada. Todo mundo tem, sabe? Então, muda primeiro em você, depois a gente começa a olhar para o outro. Né? Galera, é isso aí. O vídeo ficou bem longo. Eu agradeço quem acompanhou até agora. Se você estivesse perguntando se as séries que estavam ocorrendo no canal e tudo mais, que não vão sair essa semana, elas não foram canceladas, tá, galera? Eu só quis mudar um pouquinho os ares nessa semana. Eu vou voltar de férias no dia 5. A partir do dia 7 eu já estou gravando novamente. E daí as séries antigas vão continuar aí no canal. Tá bom? Agradeço demais. Espero que vocês tenham me conhecido aqui um pouquinho mais. Eu sempre convido todo mundo a participar lá no Discord. O link está aqui na descrição. Vai para o Discord. Tamo junto, galera. Obrigado de verdade, tá bom? Pração do Aca. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Tomara que esse ano seja muito bom pra você. Você aí que está me assistindo, cara. Tomara que esse ano seja bom pra você, seja bem melhor do que os outros. É isso que eu desejo pra você. Eu desejo boas coisas pra vocês, de verdade. Vocês me dão muita força aqui e eu agradeço demais isso. Abração do Aca. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.